Eita, minha filha, que vai ter brilho hoje, viu? Esse esmalte da Cora aí, com esse glitter, eu nem te digo nada. Comecei passando uma camada do esmalte Marsala. E aí é aquele esquema, passou uma camada do esmalte, esperou secar, entendeu? Você já passa a segunda. E com duas camadas, eu achei que o marrom ficou simplesmente maravilhoso. Nem precisa passar três. Olha aí, passei duas camadas, como ficou lindo, minha filha. Já vem limpando os cantinhos, entendeu? Não deixe de limpar os cantinhos, olha que coisa linda que já não fica. Aí agora eu já vim com glitter, é claro. Tem que ter o brilho, tem que ter o charme, tem que ter a elegância. Tem que ter aquele negócio que faz a diferença, entendeu? Olha esse glitter da Cora. Seu glitter já fica impactada. Olha que coisa linda e cheia de graça. Por cima, minha filha, pra fazer aquele arremate final, assim, como quem não quer nada, a gente passa o top coat por cima, que aí fica tudo mesmo brilhante e ainda seca rápido. O legal do top coat é que ele cria uma película em cima da esmaltação e o esmalte, ele seca muito, muito mais rápido. E o acabamento, ele fica impecável, né? Se liga aí nesse acabamento, minha filha. Olha esse brilho tridimensional. Mas se você não passa glitter na sua unha, eu nem te diga nada. Você tá perdendo de brilhar e muito, viu?